Bem-vindos ao Vê de Barbaro, a gente vai falar com vocês sobre Kentucky's, da Samantha Schreble. Oi, eu sou a Tati Leite, do Valerum Livro, e tô fazendo esse desafio literário junto com a Bárbara pra gente ler aí livros de escritos por pessoas que falem espanhol, né, ou seja, por escritores e escritoras hispanohablantes. E o da vez foi argentina, com Kentucky's ou Kentucky's. Publicado nessa edição da Fósforo, com tradução da Lívia de Ursola. E esse livro é um livro bastante interessante. Ele se passa num momento histórico quase que atemporal, a gente não tem muitas marcações que permitam a gente entender. Mas, como a nossa sociedade provavelmente tem tecnologia pra criar a tecnologia que existe aqui, é quase como se ele passasse num momento presente. Antes de mais nada, é importante dizer que apesar de se passar num futuro meio que distante, ao mesmo tempo, a gente pode passar por isso atualmente, é como se fosse um espelho da nossa realidade, e ao mesmo tempo é bem assustador com o nível de tecnologia que esse livro alcança. E é por isso que alguns especialistas, alguns críticos, chamam esse livro, essa literatura da Samantha, de realismo fantástico. Uma nova, né, um novo realismo fantástico. Ou seja, que mistura questões da realidade com questões fantásticas aí, de um mundo talvez paralelo, de um mundo que possa existir, e que na verdade, se a gente for pensar, falta só um pouquinho assim, ó, pra ele existir de verdade. A gente tem, então, a ideia, e a gente tem um momento que essa ideia vai pro mercado, de vender pequenos bonecos chamados de Kentucks. Então, são os signos de pelúcia mesmo, que tem uma câmera. Então, você pode escolher ser ou ter um Kentucky. Quando você escolhe ser um Kentucky, você compra um acesso. Do seu computador, do seu tablet, você consegue visualizar a câmera desse Kentucky e movimentar ele pela casa dessa outra pessoa. Até esse fato de ser ou ter um Kentucky, já faz a gente pensar muito sobre, primeiro, o que que a gente escolheria. Uma das personagens, que é uma senhora peruana, ela chega a falar, né, porque ela escolhe ser um Kentucky, ou seja, ela tá dentro lá do robozinho, do bichinho de pelúcia, vendo uma outra pessoa que tá na Alemanha, e o filho dela escolhe ter um Kentucky, ou seja, ser vigiado, ter um Kentucky, ter alguém vendo ele. E aí, ela faz a pergunta que não quer calar, que é, ter ou ser um Kentucky, o que que isso diz sobre você? Se você decide ter um Kentucky, você compra esse boneco, tipo, no mercado, leva pra sua casa, carrega ele, e quando a pessoa ativar o código, ele vai começar a interagir com você. Os Kentucky não podem falar com os seus amos, né, como são chamados os donos dos Kentucky, eles só podem emitir alguns barulhos, exatamente como animais de estimação, mas eles podem se movimentar ali, dependendo do quanto o ser humano limite ele ali, né. O que me faz pensar, aliás, um fator interessante, que a tradução de inglês desse livro ficou como little eyes, ou seja, né, pequenos olhinhos, ou olhinhos, que já mostra sobre essa ideia de que o Kentucky não pode falar, o Kentucky só olha, só observa, né, e pode fazer alguns gestos, algumas coisas, mas também não tem expressões faciais. O que faz a gente pensar da absoluta mudança dessa comunicação. E o quanto, tem uma das personagens que até fala isso, né, o quanto que o que a gente mais quer no mundo é alguém mendigando o nosso olhar, mendigando os nossos gestos, mendigando o jeito que a gente vai falar, e o quanto que a gente só quer ser ouvido, porque se eu vou ficar falando, 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 o Kentucky só vai fazer e não vai nem me responder, isso já mexe um pouquinho com o meu ego, mexe um pouquinho comigo. Uma curiosidade, aliás, é que na biografia da Samanta, ela fala que ela fez uma greve, meio de fala, assim, que ela ficou muito tempo sem falar uma palavra e que ela só voltou a falar quando ela começou a escrever. A dispensar. Então, esse livro vai trazer à tona alguns debates sobre questões que a gente já viu amplamente sendo discutidas, como o debate da intimidade, do segredo, né, do privado, do espaço privado. E aqui é principalmente debatido isso pelo fato de que os animaizinhos, eles não podem ser escolhidos. Eu não posso comprar um Kentucky, por exemplo, e dar a senha desse Kentucky pra minha avó, que eu vejo pouco que mora em outro país. A gente vai se conectar com pessoas completamente aleatórias. E por isso, é muito louco que a gente vai sendo apresentado por uma série de personagens de diversos lugares do mundo e diversas faixas etárias, gêneros, estilos, etc. E eles não podem escolher qual Kentucky que eles vão ser, ou seja, qual bonequinho de pelúcia. Aqui atrás vem um cartaz, junto com uma edição do livro, pela Livraria Dois Pontos, né, que esse cartaz é de um dos Kentucky, que é uma coelhinha. E uma das personagens, que é a senhora peruana, ela é uma coelhinha, rosa, fofinha, etc. Mas tem outro que é um corvo. E assim vai, são vários. Tem outro que é um dragão e tal, né. Mas o próprio tipo de pelúcia que você vira e que você acaba se descobrindo ser, porque quando você abre o olho, se você escolher ser um Kentucky, no caso, quando você abre o olho, assim, você tenta, os personagens sempre vão tentar descobrir, né, que boneco que eles são. Vão tentar se olhar no espelho, através da câmera, etc. Ou vão tentar se comunicar, fazer algum gesto para que o próprio amo, para que o próprio dono fale o que ele é. Ai, meu coelhinho bonitinho, ai, meu dragãozinho, ai, meu corvo, etc. Mas isso também gera uma certa empatia e uma ligação. Então, a velhinha peruana, por exemplo, ela adora o fato dela ser uma coelhinha. Ela se vê na coelhinha. E todos os atos de carinho que a ama, que a Eva, né, dela, faz com ela, faz com que ela se sinta como uma coelhinha indefesa e rosinha. Então, existe também essa questão do que é que a pessoa está vendo e o que é que ela está fazendo com o que ela está vendo, né. E isso é debatido desde o primeiro momento, desde o primeiro caso que a gente vê. Este próprio fato do que você está fazendo com essa informação faz um monte de fake news acontecer, faz os Kentucky serem notícias em todos os jornais, né, de todos os lugares do mundo, porque, enfim, tem muito pedófilo, muita pornografia, muito vídeo vazado, porque você não pode filmar pelo próprio Kentucky. Mas até aí, né, existem diversas possibilidades de você fazer com aquela câmera que você está vendo todos os dias. E, inclusive, uma certa... Você pode tentar gerenciar, se você tiver um Kentucky, você pode tentar gerenciar um controle. Então, você pode deixar ele preso em algum lugar, pode fazer com que ele te veja só quando você estiver na sala, né, você tranca ele, ou então você faz um acordo com o Kentucky de que ele só vai virar de costas quando você for se trocar. Ah, eu sei lá, tem uma das personagens, que é uma das minhas preferidas, aliás, e, por si só, é uma das protagonistas, que ela está... Ela é casada com um artista, ela está fora do país dela, o artista vive fora de casa, e ela compra, então, esse Kentucky, que é um corvo, e ela fala que todas essas teorias e coisas que estão acontecendo em outros lugares, com roubos e a de seta por conta desses Kentucky, não passam de controles demais que estão dando para esses seres, né, e que o fato dela ser anônima, ela se acha blindada, ou seja, dela não ser famosa, ela acha que ela está blindada de alguém querer divulgar alguma coisa dela. Então, esse corvinho que ela tem, que o bonequinho que ela tem é um corvo, na cabeça dela faz com que ela pense, ah, eu vou dar um super controle nele aqui, não vou deixar ele me ver pelada, não vou deixar ele entrar no meu quarto, etc. e ele não vai querer divulgar nada meu, porque eu sou anônima, por que ele ia querer divulgar algo meu? Que é uma sensação de falso controle. Ou até a senhorinha peruana, que ela é um Kentucky, né, que ela está numa casa alemã, na casa da Eva, que a gente acaba conhecendo através do olhar dela, ela fala, ela começa a achar que os Kentucky são como filhos, que você que pode ensinar o controle que você quer dar e os limites, e que por isso também ela se acha que ela está livre de qualquer coisa. Tem até uma cena que ela entra no mercado e ela vê um Kentucky no caixa do mercado vendo, tendo acesso a recibos e notas e coisa, né, a dinheiro. E aí ela fala para o dono do mercado, ó, é você que está dando muito controle, falta de controle para esse Kentucky aí, né, eles podem ver tudo, toma cuidado. Mas eu também acho que ele acaba trazendo alguns outros debates que acabam esbarrando até numa questão quase que fetichista, porque a gente tem, por exemplo, o momento em que a mulher se pergunta se do outro lado não tem um homem que tem um desejo sexual, né, então tem essa questão direta, debatida, mas tem também sentimentos que eu acho que estão muito intrínsecos na gente e que muitas vezes a gente não percebe o quanto eles resvalam essa questão sexual, que é a questão da submissão e dominação, que é a questão do dar ordens, de ser pet, tem a questão também do sadismo mesmo, e isso vai ficar presente principalmente em uma das personagens que eu falo mais para frente para vocês, mas tem todas essas relações que eu acho bastante complexas e que vão se desenrolando ao longo da história. Eu não acho que esse livro vai mostrar coisas para a gente da humanidade que a gente talvez nunca tenha visto, mas eu acho que ele se propõe a ser um grande observatório do que é o ser humano, né, em toda a sua potência, utilizando de uma tecnologia que pode conferir para ele ou uma questão de anonimato, que a gente conhece na internet por comentários e perfis anônimos, ou de hiperexposição, que a gente também conhece na internet com produtores de conteúdo, principalmente de lifestyle, que às vezes mostram muito da sua vida na internet, e a gente vê as consequências disso, como essa relação se dá e como, na verdade, nós não estamos preparados como sociedade para lidar muito. Eu acho que esse livro chega a essa conclusão e isso acaba sendo muito corroborado pelo fato de que a própria Samantha Schweibling é muito avessa a redes sociais. Então, acho que a gente tem esse atravessamento da autora na escolha dela de temática aqui desse livro. A gente tem várias histórias sendo contadas. Então, a gente tem, entre as minhas favoritas, a gente tem a da Emília, que é uma senhora peruana que recebe o acesso do filho e ela acaba se encantando por uma mulher alemã que ela vai morar e ela tem essa adoração quase de filha, essa proteção. Então, quando essa mulher começa a se relacionar com um cara, ela vê o cara pegando dinheiro na bolsa dela e ela fica muito incomodada porque os Kentucky's eles têm legenda de tradução só que só da voz do amo. Então, ela não sabe se esse dinheiro, por exemplo, tem um consentimento. Então, ela tenta avisar essa menina o tempo todo porque ela nutre esse carinho e ela quer proteger. Ela cria laços reais por causa da sua solidão que é outro dos grandes temas abordados aqui, a solidão de quem escolhe se interagir com essa tecnologia. Tem a Alina que é esposa de um artista, o Sven. Eles estão num espaço de artistas, não sei como posso dizer, mas tem vários espaços em que artistas vão lá fazer as suas coisas, vão produzir a sua arte e aí eles moram ali perto temporariamente. Ela compra esse Kentucky. esse Kentucky. Só que também o que acontece é que em dado momento o Sven decide usar o Kentucky para os propostos artísticos dele. Mas ela teve uma relação ali meio complicada com o Kentucky. Ela teve ali um momento em que ela tentou flertar com esse Kentucky. Ela não sabe o quanto o Sven tem consciência do que aconteceu. então é muito complexo esse jogo. Ela não sabe se ele vai me criticar, se ele está tirando o boneco dela. E ela começa então a agredir esse boneco como uma forma de chamar a atenção do companheiro dela que está ali então tão penetrado na arte e não presta atenção nela. E ela faz isso não só com o Kentucky, ela faz isso antes mesmo. Então ela come uma laranja e coloca o resto das cascas embaixo do tarviceiro dele para ver se ele percebe. Ela muda os móveis dele de lugar de propósito para chamar a atenção. Só que ela começa a fazer isso com o Kentucky num nível que beira um absurdo a algum ponto. Ela chega a violentar esse bicho assim de cortar partes fora, arrancar partes. Ela pega uma pinça no pelo, desenha uma suástica. Tudo na intenção de provocar esse marido. E aí tem dois pontos que eu quero muito falar nessa resenha. O primeiro é que desse casal e dessa tentativa de chamar a atenção do marido que não presta atenção nela. Desses machucados que ela faz no boneco e etc. Primeiro é que vários dos personagens eles só têm Kentucky ou são Kentucky porque eles querem se sentir presentes de corpo a presente notados por alguém. Acarinhados por alguém. E aí me faz pensar em toda essa crítica social de como a gente usa a tecnologia para isso. a gente só fala o que a gente fala e isso eu estou falando dos haters dos caras mais bizarros das pessoas mais bizarras até os comentários mais brandos. A gente que comenta alguma coisinha que ninguém perguntou sabe? Ou umas paradas do tipo quando você posta uma coisa muito pessoal sua porque você quer que alguém te acarime você quer que alguém te note você quer ser visto mesmo de maneira inconsciente. Então esse núcleo e também alguns outros núcleos tem um que é uma criança que ela é chilena se eu não estou enganada e aí ela vai parar do outro lado do mundo e ela está numa vitrine dentro de uma loja então ela fica se sentindo muito sozinha vendo os bêbados porque ela só consegue pelo... porque também tem essa coisa do horário, né? O horário que ela consegue entrar no Kentucky logar no Kentucky no país em que ela está já é de madrugada então eles só ficam vendo pelas vitrines tipo a neve e uns bêbados perdidos na rua saca? Então o quanto que no final essa crítica de que como que a gente está usando a tecnologia hoje em dia sabe? Será que a gente precisa chegar neste nível de ter robozinhos na nossa casa pra se sentir acarinhado pra ter alguém pra conversar? Tem também outros dois casos que eu acho interessante de dizer que é o caso do cara que acha uma brecha legal ali e começa a vender os Kentucky com as conexões já feitas então ele compra descobre quem é o amo e aí vende pra alguém com essa possibilidade do amo, né? de já ser alguém escolhido e aí é que a gente vai falar muito do fetichismo da pobreza tem um momento que ele fala que os ricos gostam de comprar por exemplo Kentucky que estão em favelas assim, eles sabem o que é sem ter que chegar perto sabe? Então tem toda essa parada muito elitista que é interessante de debater enquanto a internet permite também esse tipo de debate pessoas ficam citando cultura periférica e não é que precise ir pra periferia pra citar a cultura periférica ou gostar de cultura periférica mas é exatamente quando esse citar e gostar da cultura vem muito acompanhado de um nojo e de uma descrença e uma desvalorização dessa população e aí também tem outro caso desse menino que consegue achar esse furo na tecnologia e vender Kentucky's que já estão em determinados ambientes porque tem muito rico que quer ser pobre por uma semana sem ter que sair do conforto de seu lar né? e tem muita gente o contrário também né? mas enfim você escolhe exatamente qual tipo de Kentucky paga uma nota pra isso né? pra você ir pra outra realidade ir pra outro universo e aí também é mais uma crítica de primeiro como a gente usa as redes sociais a tecnologia pra gente se sentir mais confortável com o nosso status né? com a nossa questão e com a nossa falta de ajuda e falta de olhar pro outro que às vezes cara basta a gente tipo olhar pro lado mano olhar pra baixo tá ligado? eu sempre lembro sempre cito a Eliane Brum quando ela vai falar sobre histórias anônimas de pessoas que nunca ninguém pensou em falar é o empacotador do avião é o mendigo na rua que pede dinheiro e quando ela baixa pra falar ela olha na mesma direção sabe? no mesmo lugar aqui e como que isso já muda toda a história que ela vai contar pra gente né? e eu acho que essa é a crítica né? desses Kentucky que são vendidos por preços exorbitantes pra vocês viverem outra vida que não a sua e se sentir um pouco mais confortável ou até as contas fakes umas questões aí do nosso inconsciente que envolve uma psicologia nossa tem tanta coisa pra gente discutir a respeito disso sabe? e por último eu gostaria de citar o primeiro porque é muito interessante o quanto existe uma questão de projeção no outro né? o primeiro relato é um dos relatos que não voltam alguns relatos eles duram só um capítulo outros eles vão voltando ao longo da narrativa eu acho que é muito fácil que pessoas que leem contos gostem mais desse livro do que leitores que são tipo muito viciados em romãs por causa dessa fragmentação eu acho que inclusive por ir e voltar nos personagens exige até um treinamento assim da gente de ficar decorando e tudo mais eu pessoalmente como não decoro muitos nomes eu decoro muitos tipos né? decoro assim a pessoa é peruana a pessoa é baixinha uma senhorinha de idade ganhando filho essas informações acabaram me facilitando em relação a ter os nomes na minha cabeça porque como eu disse muitos dos personagens parecem um capítulo e não volta e o livro começa na verdade com três garotas que vão ali né se mostrarem peladas por Kentucky e depois vão tentar fazer a pessoa que tá por trás chantagear uma menina que elas filmaram escondido usando um banheiro assim sabe coisa de adolescente de filmar fazendo cocô na escola só que é claro que causa né um constrangimento e elas tipo mostram o vídeo pro cara passam pra ele o e-mail ou da menina e falam ah vai lá tipo o chantagear ela dividir dinheiro com a gente porque a gente tinha uma projeção de que o cara também tá nessa pílida de conseguir dinheiro não importa quais são os escrúpulos daquilo e elas decidem vários deles arranjam mecanismos pra se conectar né muitos deles conhecem ou os amos ou a pessoa por trás do Kentucky porque a gente nunca tem essa visão dupla a gente só tem a visão de um dos lados como leitor mas alguns deles relatam né ah minha vizinha conheceu o amo foi conhecer recebeu um presente recebeu fotos troca mensagem no whatsapp e aí elas pegam um tabulador de oídia pra conversar com esse cara ou mulher e esse cara acaba chantageando elas fala assim não eu tenho um e-mail dessa menina que vocês queriam chantagear eu tenho gravações do seu pai fazendo isso da sua mãe fazendo isso de vocês sem roupa e se vocês não me derem o mesmo valor que vocês queriam que eu estorquisse eu vou mandar esse material pra menina então ele inverte o jogo né então faz quase uma questão de justiçamento eu acho isso bastante interessante porque é também uma característica que a gente tem de projetar em pessoas que se quer fazem parte do nosso círculo social esperar delas uma resposta que na verdade é a nossa enfim eu acho que esse é um livro bom não é um livro pelo qual eu me apaixonei muitas pessoas que eu vi fazendo resenhas dele que leram também o Distância de um Resgate da mesma autora falaram que ele é bem mais interessante então eu fiquei com mais vontade de ler o Distância de um Resgate mas ainda assim eu me senti bastante presa pela narrativa da Samantha Schwerber e achei que ela mostra as coisas com uma complexidade bastante interessante no começo do livro foi um pouco mais difícil de eu querer ler porque demorou um pouquinho esses personagens retornarem e mesmo quando eles retornavam essa complexidade deles ainda não estava colocada na mesa mas conforme eles foram se complexificando eu fui me envolvendo e principalmente o personagem da Emília que é a minha favorita fui até o final com ela fiquei chateadíssima com o final dela que eu não vou contar aqui mandei mensagem para uma amiga minha então eu achei que foi um começo massa para o nosso projeto até porque não é fácil de encontrar livros latino-americanos que tratem dessas temáticas mais voltadas à tecnologia eu só tenho mais dois aqui em casa e foi difícil de achar e eu espero que vocês tenham gostado dessa loucura que foi fazer uma resenha dupla eu daqui a Bárbara de lá e aí a gente juntar as nossas opiniões eu particularmente tive algumas dificuldades com esse livro mas ele me fez debater entendeu me fez ficar pensando discutir eu e a Bárbara a gente ficou no WhatsApp assim ah não sei o que não sei o que concordo não concordo discordo penso nisso não penso naquilo ou seja causou uma discussão inclusive depois aqui no meu trabalho eu fiquei debatendo com os meus colegas e contando um pouco da sinopse do livro ou seja serviu para alguma coisa foi bom entendeu foi bem legal então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês continuem com a gente desse projeto e como prometido no final do vídeo sempre no final do conteúdo anterior a gente vai contar para vocês qual que é a nossa próxima leitura em fevereiro eu e a Tati vamos ler um livro chileno e como somos duas fãs de um autor a gente decidiu encarar um livro um calhamacinho que foi lançado pela Companhia das Letras em 2021 e aliás sobre o livro escolhido eu só queria dizer que é um calhamacinho mas eu não consegui parar de ler eu já li e olho o tanto de marcação Deus tenha piedade da minha vida e da vida de vocês que vai ter que ver a resenha depois que é o Poeta Chileno do Alejandro Zambra aqui no B de Barbária e vocês encontram todos os vídeos de todos os livros do Zambra se vocês quiserem mas eu vou deixar uma playlist aqui do lado de literatura chilena porque eu já li bastante livros nesse país para que vocês também possam pegar dicas e cumprir o desafio não ser nos stories se vocês fizerem vídeos sobre esse projeto de marcarem eu e a Tati porque a gente quer ver eu adorei o bonde da galera lendo ali na Harvix tá faltando eu ler agora é isso gente um beijo e até a próxima